O Sr. Professor Dr. Luís Valente Oliveira, o Sr. Dr. José Quintas, administrador da Fundação Francisco Manel dos Santos, o nosso autor, o Sr. Rodrigo Sarmento de Beires, o Engenheiro João Gama Amarão, a Dra. Mestra Paula Ribeiro, breves palavras para lhes dar as boas-vindas, agradecendo estarem aqui hoje nesta casa, duas ou três notas apenas. Primeiro, para lhes dizer o gosto que temos em apresentar esta obra aqui nesta casa, agora, depois de longas conversas que fomos tendo e do desafio que foi feito para que isso acontecesse. Isto enquadra-se, tem outros aspectos, obviamente, mas enquadra-se num processo de abertura desta casa que temos vindo a fazer. Nós achamos que esta casa tem vindo a estar, tem estado fechada ao longo dos tempos, tem estado muito fechada e apenas muito dirigida ao setor do vinho. E nós achamos que ela deve estar muito mais aberta. Quer dizer, não se pode ter uma casa como esta, magnífica, como para quem não conhece as outras salas. Tem vindo aqui muitas pessoas em várias iniciativas, de várias naturezas, ou diversas naturezas, pessoas que conhecem muito bem o Porto e ficam admiradas com esta casa. E nós temos obrigação de abrir à cidade. Muitas vezes questionamos se devemos abrir apenas iniciativas ligadas à vinha e ao vinho, ou eventualmente ao território e à cidade. E nós achamos que não, deve estar aberta à cultura, aberta a uma série de outras iniciativas, porque o vinho acompanha muito bem essas outras iniciativas. E, portanto, é com muito gosto que nós acolhemos aqui esta apresentação. Por outro lado, o facto de isto representar uma parceria com a Fundação Francisco Manoel dos Santos. De facto, aliás, o Sr. Presidente, ainda a semana passada, esteve aqui a visitar-nos, a almoçar comigo. Tivemos uma longa conversa, já temos aí outras coisas pensadas. E, portanto, para nós é da maior importância, ou de maior interesse, termos esta ligação com instituições como a Fundação Francisco Manoel dos Santos. E lembro apenas das suas iniciativas mais recentes, o excelente estudo que foi apresentado há muito pouco tempo, não sei se é surpreendente ou não, as suas conclusões de 25 anos da integração europeia, coordenada pelo professor Augusto Mateus, ou os seus ensaios que vão saindo ao longo do tempo, que acho eu que têm a enorme vantagem de, em linguagem simples, divulgarem uma série de temas que a generalidade das pessoas não acederá a elas. Portanto, em termos de divulgação de uma série de temas. E, por outro lado, a revista ter opinião. Portanto, é verdadeiramente um think tank de que o nosso país, acho eu, tanto precisa. E, permitam-me terminar com uma nota pessoal. Bom, o Rodrigo Fernando Leires. Há muitos anos que nós vimos a conversar sobre uma série de assuntos, e este também, e este também. E, portanto, temos trocado, ele tem, enfim, nas muitas conversas que temos vindo a ter ao longo de muitos anos, enquanto colegas e enquanto amigos, enquanto amigos e enquanto colegas, temos falado sobre muitos temas. Esta matéria sempre, eu sou testemunha, e, de facto, de como ela o preocupa, e estou bem ciente da importância que ela tem. E depois, por outro lado, enfim, falando também, gostaria também de uma palavra em relação ao professor Valente Oliveira, com quem tive o gosto de colaborar, ao longo de muitos anos, e trabalhar muito diretamente em momentos mais específicos. E, finalmente, a ligação de tudo isto à vinho e ao vinho também o tem. Porque o território não é sindível, o território não é hermético, o território tem confluências óbvias, interligações óbvias, e, portanto, estes trabalhos sobre a propriedade rústica, obviamente que têm tudo a ver também com as matérias sobre as quais esta casa se debruça, as matérias sobre as quais esta casa tem também responsabilidades. Portanto, isto tudo para lhes dizer o gosto que nós temos, o Conselho Diretivo desta casa, em acolher aqui esta iniciativa e a apresentação deste livro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Devemos nos receber nesta casa. Para a Fundação é um prazer estarmos aqui, e na cidade do Porto. Gostava também de agradecer ao Sr. Curador, Sr. Professor Valente Oliveira, que é membro do Conselho de Curadores da Fundação. Srs. Autores, muito obrigada pelo prazer que nos deram em poder fazer este trabalho para bem da Fundação e do país. Minhas senhoras e meus senhores, para nós, Fundação, é um prazer estarmos aqui no Porto a anunciar esta obra excelente que o país precisa. Esta obra é só o início de todo um trabalho que temos que levar a cabo. Precisamos, como todos sabem, e está referenciado no livro, uma necessidade urgente de conhecermos o país e percebermos o que é que podemos fazer com o país que temos. Para nós, Fundação, a Fundação é uma fundação muito recente, temos quatro anos, tomámos por base conhecer o país, para nós é importante conhecer o país, para isso pensámos que o que era importante era pôr à disposição do país uma base de dados que desse a conhecer a toda a gente de uma forma aberta, de uma forma simples de consultar, mas com muito conteúdo, uma informação estatística sobre o país. Foi o que fizemos e criámos uma base de dados que é o Pordata sobre o país em que tem essencialmente séries longas em que nós não a única coisa que fazemos é recolher esta informação e colocá-la à disposição dos cidadãos de uma forma simples e acessiva através de um software que introduzimos de modo a que seja fácil ver aquelas séries longas. Chegámos à conclusão que só a realidade do país era pouco e que precisávamos de comparar esta realidade com aquilo que se fazia na Europa e portanto criámos também uma base de dados dentro do mesmo site da Pordata a informação sobre a Europa e depois de termos este conjunto de informações pensámos que era importante conhecermos o país de uma forma mais desagregada ou seja, esta mesma informação obtida através dos conselhos e eventualmente podemos agrupá-los através das nudes ou outras agregações que o utilizador quiser fazer. Isto era muito importante para conhecermos a realidade do país. Chegámos também à conclusão que só isto era pouco era preciso pôr alma nesta informação e então decidimos criar uma coleção de ensaios que neste momento já publicámos 36 ensaios em que pedimos aos autores que sobre um tema debruçassem-se e nos explicassem qual era a sua ideia. Portanto, é isso que temos vindo a fazer tem tido uma aceitação muito boa por parte de um conjunto da população informada não é toda mas é uma população informada e também chegámos à conclusão que precisávamos de conhecer mais e para isso tínhamos que fazer estudos mais aprofundados e escolhemos alguns setores nomeadamente na saúde na demografia no ensino e é isso que estamos neste momento a tentar perceber para onde é que nós temos que nos focar e desenvolver de forma mais profunda a realidade que temos. Foi neste enquadramento que pedimos aos autores para se debruçarem sobre a realidade do país e à medida que esses estudos são concluídos a nossa ideia é provocar o debate e levar isto ao conhecimento das pessoas as conclusões a que nós chegamos e para nós Fundação é um prazer poder virmos fazer esta casa muito importante para a região do Porto e para a cidade do Porto. Muito obrigada e mais uma vez muito obrigado por tudo. Sr. Presidente do Instituto Sr. Dr. José Quinta Engenheiro Sarmento Beiros Engenheiro Cama Amaral Dr. Paula Ribeiro Minhas Senhoras e Meus Senhores foi-me dada a honra de apresentar este livro este livro resultou de muitas conversas com o Rodrigo Sarmento Beiros eu há muito tempo que sabia da vontade dele de prosseguir este tema de elaborar sobre este tema e incitei-o muito a que ele prosseguisse com as suas reflexões e chegou a ocasião de nós darmos enfim um impulso maior a uma coisa em que ele veio adquirindo há muitos anos uma grande capacidade e uma grande especialidade em primeiro lugar quero naturalmente saudar a Fundação embora seja suspeito sendo eu membro dela desde o princípio deveria ser comedido nessas elogios mas é fundamentalmente a figura do fundador o Sr. Alexandre Soares dos Santos que eu quero naturalmente saudar de uma maneira especial e dizer da sua da minha admiração pelo impulso que ele dá pela grande o grande votamento que tem a todas estas causas e a atenção com que segue o pormenor de todas as coisas com que o Sr. Dr. José Quinta referiu a pordata os ensaios os outros estudos as sessões de discussão as grandes realizações anuais que a Fundação também faz tudo isso é naturalmente obra dele com empenhamento pessoal dele uma segunda referência relativamente ao local este local o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto é muito importante por muitas razões que o Dr. Manuel Cabral disse mas também por mais uma é que foi o Instituto que se envolveu com uma colaboração muito específica para a informação da vinha da região de mercado do Douro e para a elaboração de um projeto já em 2011 de um projeto de geoportal do cadastro vitivinícola da região e esse sistema de o geoportal mais do sistema de informação dá a infraestrutura cadastral importante da zona e todos nós sabemos como isso é importante há muitos anos que havia a intenção a ambição de terminar o cadastro e nós desbarravamos sempre em duas coisas era o tempo que ele demorava e o custava as duas o custo e o tempo foram os grandes obstáculos à elaboração ao completamento do cadastro mas agora com outros meios com outra vestibilidade com outra capacidade dos técnicos há a possibilidade de o fazer e este livro é fundamental porque é muito exaustivo não é um livro para ler é um livro para estudar é um livro para estar para olhar para ele com muita com muita atenção porque ele refere muitas coisas e portanto nós é um livro especial porque é um livro que expõe muitos conhecimentos e muitos conceitos e depois faz uma proposta e é nisso o grande valor que ele tem o primeiro capítulo diz para que serve o cadastro o que é o cadastro e as vantagens de se expor de uma forma enfim de uma forma informatizada e uma com uma georreferência muito precisa dos prévios estabelece as relações entre o registro predial e a matriz das finanças sublinha a importância do cadastro como um instrumento base de uma política fiscal depois portanto aqui estão conceitos estão esclarecimentos importantes para saber de que é que se trata no capítulo segundo refere-se ao domínio público e às enfim às terras sem dono conhecido isto é importante porque depois na proposta da ação esta esta o que funciona como positivo e como funciona como negativo é muito importante para se ter a forma de prosseguir dá informações neste segundo capítulo há informações quantitativas muito associativas chama a atenção para a importância de se conhecer bem a extensão do domínio público e naturalmente o complemento é o domínio privado a propriedade privada as zonas de propriedade privada elabora muito sobre as relações entre o código civil a posse e a base legal dos prédios rústicos e termina fazendo considerações sobre o cadastro como instrumento de gestão territorial o capítulo terceiro debruza-se sobre o território a história do território rústico e a sua população é um capítulo de natureza descritiva com informações muito relevantes para se entender a importância do que está em jogo analisa a ocupação do território e o uso atual das terras salientando a importância do seu abandono e o que isso tem de implicações e das consequências que tudo isso acarreta termina o capítulo referindo-se ao mercado da propriedade rústica são a ver portanto desde os conceitos até aspectos do mercado o livro refere tudo isto o capítulo quarto é o mais longo é o mais longo estabelece a relação entre o cadastro predial e o anterior cadastro geométrico faz a história desde as primeiras cartas até ao cadastro geométrico refere-se ao cadastro geométrico da propriedade rústica na metade sul do país aquela que eu referi há pouco que estava completada e que agora talvez se encontre meios de vir a ser acabada eu sublinho ele sublinha muito justamente a importância da carta militar de 1 para 25 mil todos nós a conhecíamos era secreta nos meus tempos de jovem era preciso pedir a um oficial nosso conhecido que requisitasse a carta que nos era indestante para termos um bocado de referência era de segredo de Estado quase bom isso de hoje tudo acabou e as propostas que os autores fazem é que tudo isto esteja informatizado como não é como elemento ou como instrumento democrático do acesso ao país é como conhecimento e como instrumento de gestão do próprio território do país fala sobre o cadastro e os sistemas de informação geográfica eu tenho uma particular devoção por este assunto porque tive oportunidade de lhe dar um impulso quando tive outras responsabilidades mas é que os sistemas de informação geográficos em que nós em determinada ocasião quando eles foram instituídos eles foram fomos o primeiro país que o pôs na rede e essa que pôs o sistema na rede e isso foi considerado e é considerado como muito inovador e muito importante porque todos os especialistas referem este facto e me chamam a atenção para isso depois defende-se o cadastro predial e faz-se o elenco das entidades envolvidas e das suas funções em matéria de elaboração do cadastro predial faz uma longa descrição do Sinergic o Sistema Nacional para o Cadastro Predial refere as fases da execução do cadastro e faz estimativas acerca do custo e do valor também do valor económico do cadastro dá exemplos de casos de interesse para o cadastro entre os quais está o parcelário agrícola e o cadastro este que eu falei no princípio o cadastro vitivinico de ouro aborda o chamado regime definitivo do cadastro predial a aplicar em Portugal eu aqui tenho um reparo eu não gosto deste definitivo porque daqui a 20 anos estão aqui outros que vão fazer o outro definitivo de maneira que a definitiva só a morte de maneira que é melhor alterarmos a lei que este definitivo faz muita impressão quando liga isto faz considerações acerca de aspectos importantes como a proteção de dados o retorno financeiro o mercado dos serviços cadastrais no capítulo quinto é um curto capítulo sobre o abandono das terras e o cadastro predial os emparcelamentos e a questão fiscal dos prédios rústicos posso dizer que até aqui abordou elementos de informação importantes que permitem a todos conhecerem o que é o cadastro e a importância do que está em causa mas o interesse particular do livro é o capítulo sexto muito importante para mim porque é inovador e com substancia uma proposta para elaborar um cadastro passando-os entraves do tempo e do custo que nos vem paralisando há tantos anos eu não lhes vou repetir coisas que estão no texto mas a página 224 por exemplo invoca as três decisões já tomadas cuja importância ele elabora e sublinha invoca a importância de assentar a operacionalidade das matérias da gestão fundiária nos municípios o que eu estou com o que eu estou muito de acordo e propõe a criação de uma nova profissão agora que nós estamos todos sempre tão preocupados com o emprego ele propõe a criação de uma nova profissão ou de duas novas profissões a de técnico oficial do território e de uma outra variante e eu acho que elas podem ser muito úteis tendo uma como outra mas especialmente esta porque faz é uma profissão de síntese apresenta uma proposta para conseguirmos uma execução rápida do cadastro predial ela é objeto de uma sequência e essa sequência que vem na página 233 eu não a vou repetir como digo é só chamar a atenção para a sua importância porque ela foi seguramente muito pensada ela foi muito muito analisada e portanto é essa proposta que é muito inovadora e pela qual eu felicito naturalmente os autores faz também uma segunda proposta acerca da criação de um painel de gestão fundiária e uso do solo no quadro de uma rede municipal os municípios são em meu entender o grupo de agentes mais interessado no funcionamento plurificado do cadastro diz como se deve fazer para desencadear um processo que estimula os proprietários a fazer a identificação e o registro das suas propriedades e que promova também o uso produtivo da terra que é uma coisa muito importante finalmente faz considerações acerca da operacionalização de uma bolsa de terras feita a descrição importa agora deixar uma apreciação da natureza qualitativa o livro é muito útil para quem quiser informar-se acerca da problemática da execução do cadastro predial os conceitos estão esteclajecidos os processos estão mencionados as instituições relevantes estão identificadas as implicações gerais da existência ou da inexistência de um cadastro estão iniciadas as razões pelas quais os municípios devem tomar a peito a sua intervenção também estão explicitadas as virtualidades para uma correta gestão fundiária estão referidas e justificadas o livro demonstra claramente uma grande proximidade com os problemas que hoje resolver mas o que torna ímpar a publicação é a proposta feita na última parte ela representa um programa de ação executiva e justificada eu faço votos para que os poderes públicos os centrais e os locais tomem a peito as recomendações feitas é com elas podemos avançar muito no campo da gestão fundiária fazendo-a com grande eficiência e procurando soluções para coisas que dela decorrem mas que são tão complexas como é o caso dos fogos florestais no qual se apostam tantos culpados mas em que rareiam as soluções eficazes eu quero naturalmente terminar com uma felicitação aos autores mas antes gostava de fazer uma referência ao autor principal ao Rodrigo eu conheço o Rodrigo quando ele tinha 20 anos ou 19 desde essa data foi meu aluno e tive ocasião de ver a maneira como abordava os problemas ele estudava mas sempre com vista na ação ele gosta é de chegar à ação ele gosta é de chegar à realização e este livro é um bocado isso percebe-se que ele estudou afincadamente estudou muito detalhadamente tudo o que viu mas sempre com vista à ação é esta característica do Rodrigo que é para nós tão estimável é que ele não se contenta com aplicar a sua muita inteligência à análise das coisas ele quer sempre pôr essa inteligência ao serviço daquilo por que se interessa quero felicitar os autores fizeram um trabalho competente e criativo será preciso agora executá-lo eles estão em boa posição para dar uma mão a um projeto que teve falta dar como se diz nos meios financeiros mas que o progresso tecnológico fez tornar mais abordável este livro representa uma marca importante no processo do nosso desenvolvimento é preciso que a execução do cadastro seja exemplar o trabalho dos autores poderá contribuir para isso são coisas que parecem secundárias mas que assumem a maior importância porque facilitam a vida de todos os dias a muita gente mas parabéns aos autores muito obrigado muito obrigado antes de mais à fundação por tornar este projeto possível e por tornar esta obra esperemos que seja útil acessível acessível a quem possa concretizar e acessível é isto isto é um exemplo bom nós vivemos por dentro do trabalho incansável da fundação Francisco Manuel dos Santos a fazer este tipo de projetos muito obrigado à fundação como cidadão como cidadão muito obrigado ao professor Valente Oliveira parece que passei no exame o professor Valente Oliveira é que tornou também isto possível porque fez a ligação entre as nossas conversas e a possibilidade de arrancar com este projeto e para além de mais tornou isto possível porque é o meu mestre é um mestre exemplar como toda a gente conhece e sempre nos transmitiu a forma de procurar compreender o território e procurar depois trabalhar sobre ele foi isso que aprendi na opção de planeamento territorial como engenheiro de civil fazia botão aprendemos realidades completamente diversas daquelas que normalmente são as da engenharia mas que são tão importantes para conhecer as técnicas e a engenharia do território de engenharia das vontades que estão associadas ao território e depois muito obrigado ao Instituto de Vim Porto e ao Dr. Bernardo Cabral por todo o acompanhamento que deu nas ideias que vamos debatendo não só sobre isto mas sobre uma série de outras coisas ligadas a toda a problemática do desenvolvimento do país e a forma de ajudar a impulsionar porque todos nós somos um bocado comprometidos com uma obrigação de dar algum contributo e este livro também é isto muito obrigado por isso e muito obrigado também particularmente pelo acompanhamento e muito obrigado a todos por estarem aqui por estarem deslocados por virem aqui ouvir e dar este apoio este calor que enche-se bem já que o verão está tão preguiçoso muito obrigado pelo calor que trazem esta sessão e como o professor Valente Oliveira já expôs genericamente o livro eu ia focar algumas das ideias que nós achamos que são relevantes e eu antes disso gostava de apresentar a minha equipa a nossa equipa que já tem dez anos já tem dez anos surgiu com os incêndios florestais a palavra é um bocadinho que põe mas quando foi dos incêndios florestais nós juntamos-nos mais um conjunto de outras pessoas e procuramos ver o que é que se podia fazer para resolver o problema dos incêndios florestais e o João Gama Amaral é um dos poucos engenheiros florestais com experiência larguíssima de terreno de muitas dezenas de milhares de hectares que não está ligado às chulosas e portanto está ligado aos outros setores da floresta e aos outros setores da propriedade como os baldios e aos proprietários mais pequenos e maiores a doutora Paula Ribeiro é uma geógrafa mais jovem mestrada também em sistemas de informação geográfica e portanto mestrado antigo e temos vindo a debater permanentemente com fortes discussões às vezes estas questões e portanto nem sempre estamos totalmente de acordo com a proposta que saiu daqui portanto nós próprios temos num ponto ou noutro divergências mas assumimos-las como chegando à conclusão que o consenso é a construção dentro da divergência e da melhor solução daquela que parece ser a melhor solução e é assim que resultaram estas coisas que é um pouco como a realidade nos acontece e agora passando às ideias que constam do livro e procurando ser um bocado sintético gostaria de chamar a atenção para um conjunto de coisas que lá fundamentamos que não são evidentes normalmente e a primeira começa logo pelo território nós não temos a noção da relevância do território rústico andamos sempre entre paredes entre pedras entre estradas território rústico representa 94% do país 94% aquilo que se chama maioria esmagadora pois e é isso que não é uma realidade muito muito evidente e que é esse espaço em que vivemos que temos que gerir e efetivamente que o Estado desconhece não quer dizer que os proprietários não conheçam mas o Estado desconhece e como tal as entidades que têm que assegurar a gestão na defesa dos interesses públicos não conseguem gerir para termos uma ideia como é que usamos esse território esse território tem um terço talvez de agricultura que varia de uns 26% na beira litoral só para termos a noção e chega aos 42% no Alentejo e no Ribatejo 38% a floresta é um quarto também no Algarve traz o monte chega aos 30% e depois vai até aos 44% no Alentejo de novo e na beira litoral chega aos 52% a floresta é a zona produtiva por excelência e os incultos que vão de 9% no Alentejo pois sim era grande nas outras coisas ou 11% no Ribatejo e o Oeste aos 40% da beira interior 35% em traz o monte 38% no Algarve e mesmo aqui no Entredouro e Minho tão rico chega aos 27% um quarto do país do Minho está inculto no Minho em que não há terrenos não produtivos há terrenos de postura agrícola um quarto está inculto e para isto é preciso perceber porquê é porque o território é outra ideia o território é uma malha de prédios rústicos o território não é aquilo da paisagem que a gente vê é uma malha de prédios rústicos e por trás de cada prédio está a vontade de um proprietário ou de um conjunto de proprietários ou daquele que manda nesse conjunto de proprietários e essa vontade é que decide o que se faz do território e por isso para gerir o território eu tenho que perceber essas vontades e por isso é que o cadastro é fundamental porque se eu não tiver essa perceção depois não consigo perceber as coisas nem percebo que este prédio é de um proprietário e aquele além também é portanto há aqui uma lógica entre os dois é esta lógica que torna o cadastro fundamental indispensável a poder gerir o território depois abordamos a questão da posse das terras porque é um conceito vulgar nós normalmente quando enredamos os prédios vamos às finanças tratamos o assunto e pronto está feito e depois o prédio ainda está em nome do bisavô de maneira que quando eu quero usar o prédio é uma confusão porquê? porque no fundo a propriedade do prédio é um direito que a gente tem não é nada de real é um direito ou exerce ou exerce e se não exercer se não registar esse direito não pode exercer e portanto é preciso registá-lo na conservatória que é uma coisa que a generalidade das pessoas esquece e portanto depois dá uma série de complicações se a gente misturar isto com as compropriedades que temos então ainda mais complicado fica porque ainda temos uma norma no código civil que é preciso mudar que basta um proprietário pôr que qualquer operação que eu queira fazer com aquele prédio torna aquilo um problema e portanto eu quando compro aquilo compro um problema não quer dizer que não se resolva mas tem que ir para tribunal resolver durante não sei quanto tempo porque basta um proprietário temos que mudar isso portanto há aqui um conjunto de coisas que é fundamental mudar e que nós às vezes nos esquecemos e que normalmente nos vários trabalhos que fizemos uma longa pesquisa sobre o que está feito sobre o cadastro normalmente não são abordadas estas coisas são abordadas as questões técnicas do cadastro mas não as da propriedade rústica e a questão da propriedade rústica é crucial neste domínio e a seguir vem a questão do domínio público como o professor Valente Oliveira falava é que o Estado conforme diz a Constituição é o detentor daquilo que são os espaços de domínio público as águas as praias as estradas os caminhos de ferro tudo isso são espaços de domínio público pois, arem meus senhores a maior parte disso não está identificado não está já referenciado portanto, o limite não está definido há 4 ou 5 anos aprovou-se uma nova lei do recurso hídrico do domínio público hídrico e essa lei nacionaliza uma série de terrenos é um disparate vai ter que ser mudada mas, efetivamente o que faz é nacionalizar um conjunto de terrenos pois, segundo a Constituição diz então é preciso fazer uma expropriação e pagar a indemnização porque a Constituição diz que é para se pagar e, portanto o Estado está a infringir completamente porquê? porque nunca sequer pensou em concretizar aquilo que está na lei porque não tem que gerir o domínio público portanto a primeira entidade que tem que tratar deste assunto é o Estado que tem que demarcar o seu domínio público e se o Estado demarcar o seu domínio público vai resultar imediatamente como o negativo disso aquilo que são as malhas a malha ou as zonas de terra que são efetivamente apropriáveis porque no domínio público não se pode registrar a propriedade é de domínio público e, portanto, a propriedade está assumida pelo Estado registrada nas zonas de domínio público que as várias entidades nacionais e municipais gerem aí não se pode ser proprietário da terra se nós se o Estado fizer a demarcação do seu domínio público num sistema geofrenciado que seja universal para as várias entidades públicas está imediatamente a definir as zonas que resultam entre o limite da estrada do rio e que defina um perímetro bem definido onde estão lá os tais prédios rústicos ou urbanos que possam acontecer portanto, a primeira determinação que é necessária é criar essa delimitação é efetuar essa demarcação do domínio público e também só depois de fazer isso é que eu posso saber e de chamar os proprietários a dizer quais são as propriedades que têm é que eu posso dizer quais são as terras que são sem dono conhecido ou foram abandonadas ou seja pelo que for que é uma grande ninguém sabe o que é quando se fala em terra de domínio público parece que está a falar terras sem dono conhecido parece que está a falar não está as terras que estão abandonadas incultas na zona do latifúndio estão dentro dos prédios porque os prédios são grandes mas nas zonas do minifúndio aquelas terras que estão abandonadas estão fora dos prédios porque cada prédio é uma pequena parcela e portanto só nessas zonas para eu identificar aquilo que são as terras sem dono conhecido que estão abandonadas só assim é que eu consigo fazer e portanto de novo o cadastro é fundamental para eu promover o aproveitamento dessas terras que com certeza que vai ser assegurado pelo vizinho que está ao lado que se expande etc não vai ser o Estado que vai gerir vai imobilizar a gestão dos outros e agora para gerir a terra para quê? a gente gera terra para produção para produção agrícola para produção florestal já vimos que um terço é agrícola e dois terços são de gestão florestal seja floresta ou espaços incultos também são de gestão florestal portanto genericamente são essas entidades que podem promover isso quem é que promove isso? nós temos basicamente dois conceitos que procuramos fundamentar no livro que é um é a agricultura produtiva especializada que está instalada e que se tem vida a crescer o vinho do Douro o Douro é um exemplo magnífico disso onde as propriedades se instalaram cresceram dinamizam com costas que eram dificílimas que nunca ninguém teria pensado há 300 anos ou 400 em meter lá qualquer coisa como agora bom mas temos todo o resto das propriedades que são aquilo que nós chamamos a agricultura de sustentação que são a agricultura sem capacidade de penetração do mercado com dificuldades de penetração do mercado e que são a agricultura de sustentação porque sustentam o quê? sustentam a terceira idade sustentam a paisagem são eles que fazem o recanto e a beleza da paisagem sustentam o desemprego sustentam o autoconsumo sustentam a imensão e por isso é a agricultura de sustentação agora esta agricultura de sustentação não tem medidas de política dirigidas a PAC tem reforçado a outra e finalmente agora temos no próximo quadro medidas para esta um conjunto de medidas que vem favorecer o apoio a estas dinâmicas e esta agricultura de sustentação precisa de contratualizar a produção porque o que ela precisa é de produzir toda a gente sabe hoje em dia o que nós precisamos é de assegurar sistemas que promovam a contratualização da produção para que ela depois possa ser escoada e isto que se digo para a agricultura na floresta é igual só que é mais extensivo a floresta só é rentável em extensão salvo casos pontuais também há outros as celuloses têm hoje grandes extensões florestais pois têm mas foram feitas na altura em que as celuloses foram nacionalizadas porque ninguém fez as contas porque esse custo de instalação agora é fácil de expandir mas na altura implicou um investimento que não foi contabilizado e portanto é esta lógica de como promover essa expansão e a gestão integrada desses territórios rústicos que é fundamental e que de novo volta a precisar do cadastro eu não vou desenvolver o que é o cadastro mas queria só distinguir porque se fala em vários cadastros para percebermos duas coisas o cadastro geométrico da propriedade rústica foi um cadastro feito grosso modo no centro do século passado nos anos 40, 50, 60 foi o grosso que praticamente levantou todo o sul do país metade do sul do país até ao Tejo a zona do latifúndio onde era mais fácil não é normal e alguns conselhos do norte o norte do Tejo dos 200 conselhos que faltam só estão feitos 5 portanto na zona difícil lá estamos nós com o problema outra vez e esse cadastro identificou parcela à parcela cada parcela o que lá tinha quantas árvores tinha quanto não tinha quanto produzia foi um trabalho de uma minúcia espantosa muitos de nós tivemos familiares nós tivemos um tio a trabalhar nisso também era notável o trabalho que se fazia ali e é um trabalho que está feito de uma riqueza incrível foi aliás também parecido aquilo que se fez no Douro que contava cepa a cepa cada uma das cepas um outro cadastro um cadastro vitivinícola neste caso isso foi feito à mão com papéis que ao fim do dia se terminavam se mandavam para baixo se vinham para cima e está tudo em papel está agora a ser informatizado para tornar isso possível e acessível falta depois compatibilizar aquilo que vai ser mais numerado assim ou o que vai ser mais complicado o cadastro predial veio simplificar este processo sujando as novas ferramentas que mudou o seu professor Valente Oliveira foi ele que o criou e que introduziu precisamente os novos sistemas informáticos lançando como é que chamava agora falta o meu nome mas o o com o Gonçalo o o Kenigo o Kenigo então e portanto enfim que procurou no fundo reunir todas as fontes de informação informatizadas de forma a tornar isso possível esses instrumentos hoje em dia tornaram-se completamente disponíveis mas ainda temos uma administração pública completamente presa numa empresa que vende aquilo quando há um conjunto de outros sistemas simples que podem também afetar isso não temos que ter temos que usar as ferramentas às medidas que elas se desenvolvem e portanto o sistema cadastral hoje em dia qualquer um de nós vai ao Google Earth e vê lá como é que é a terra ou pode ir ao IGP e também pode lá ver quais são as terras e marcar as terras ver como é pode fazer uma série de operações que as pessoas até normalmente nem sabem como se fazem mas pode-se fazer eu posso chegar lá de marcar e mandar uma mensagem com o limite das propriedades carrega no botão abre e vê as propriedades todas os primos os tios e tal portanto há um conjunto de instrumentos que podem hoje em dia simplificar-se mas nós já temos um parcelário agrícola sistema de informação parcelar do Ministério da Agricultura onde tem que estar inscritas todas as parcelas que beneficiam de apoio investimento a gestão etc que tem 5 milhões de parcelas só para termos uma licença atenção nós temos 16 milhões de prédios rústicos não deve ser verdade só devemos ter 10 ou 11 porque há muitos que já caducaram etc mas ainda estão lá nas matrizes e as finanças têm dificuldade em atualizar o sistema informático porque aquilo precisa de cruzar informações isto é tudo de base manual e portanto já está informatizado mas a origem ainda não pode duplicar informações e tem que ser corrigida e temos 7 milhões de prédios urbanos portanto para termos a noção do que é que estamos a falar nós temos 5 milhões de parcelas já identificadas e que identificam essencialmente os proprietários que é uma das coisas mais complicadas do parcelário claro que tem dados a serem protegidos mas esse sistema se permitisse marcar ao mesmo tempo que marca a parcela o limite do prédio era muito fácil de adaptar a uma base que facilmente fosse operacionalizável e onde qualquer proprietário pudesse passar a marcar e fosse chamado a passar a marcar os seus prédios e por isso com base nas experiências já desenvolvidas de que o cadastro vitivinícola do Douro é um bom exemplo porque é um exemplo que claramente já tem esta componente de identificação perdial a que associa depois as existências de que lá estão isto tornava notável aquilo que se podia fazer em termos de gestão e por isso as nossas propostas com base nesta informação geral que procurei resumir apontam para uma forma de dinamizar o processo porque o processo o professor Lendo Oliveira eu realmente gosto de passar a ação o que é preciso é pôr as coisas a andar e o Estado que tem que criar é a orgânica que permite que as coisas funcionem não é preciso que o Estado se faça esteja lá quietinho o que é preciso é que organize as coisas para que a coisa ponha a andar nós não precisamos de uma administração central autoritária a querer fazer não nós precisamos que ela organize para que as pessoas que estão nos terrenos dinamizem o processo e este vício ainda existe na administração central e tem que ser mudado e os governantes como vão variando não chegam a aprender o suficiente para mudar isso portanto o Estado o que tem que fazer é pegar num recurso é um exemplo pode não ser muito bom mas não é mau o exemplo das águas pegou-se num recurso organizou-se e agora é um recurso apetitoso pode-se dizer está bem ou mal mas o que é certo é que está organizado e está dinâmico e melhorou muito a qualidade daquilo que se promove o que temos que fazer aqui é exatamente a mesma coisa é organizar o processo e para isso o que nós propomos é uma estratégia que tem um ponto e essa estratégia tem a sorte e é um dos gozos maiores de nós como autores e está aqui creio não sei onde imagino o nome mas nós temos o gosto de já ter começado a sentir que muitas das nossas propostas que aqui estão já foram assumidas já começam a ser concretizadas mas já foram claramente assumidas pelo governo o governo já aprovou uma resolução de Conselho de Ministros em que aprova muitos dos conceitos que vou agora dizer a seguir e enfim onde seja feita o Engenheiro Daniel Sampaio foi o impulsionador ele com o Nuno Almeida está ali sempre está ali foram mentores também connosco porque nós aliás muitos de vós são com certeza parceiros destas discussões que nós temos tido sobre esta matéria e que nos tem levado a estas conclusões a estratégia baseia-se no seguinte quem gera propriedade rústica não paga quem não gera paga e o Estado tem que passar a instituir isto o IMID a propriedade rústica rende ao Estado 8 milhões de contos peanuts 8 milhões de euros não é de contos foi o Sr. Dr. Miguel Cadilho que me corrigiu isto compara com mais de mil milhões de euros ou 2 mil milhões que querem agora do IMID urbano portanto a gente pode bem usar este instrumento que não precisa entrar para as contas da troika e portanto o objetivo é usar o instrumento e inverter o processo e passar a levar o proprietário a querer identificar os seus prédios para se levar a pagar um imposto para isso eu tenho que passar a valorizar a propriedade rústica de acordo com o seu valor potencial e não de acordo com o que acontece agora que é quanto eu mais invisto quanto mais vinha planto mais imposto pago é exatamente ao contrário quem investe e quem gera porque o problema para o Estado é quem não gera a propriedade quem não gera não produz riqueza e cria condições de incêndios condições de doenças etc portanto o que é preciso é inverter este sistema e portanto é isso que nós propomos e para o propor ou para o procionalizar o que fazemos é sugerir a criação de um painel de gestão funilária que não é mais que uma aplicação informática baratinha de fazer não é preciso gastar orçamento faz-se com os orçamentos que existem nas casas nas várias organizações públicas e que pode pegar na estrutura já existente no parcelário adaptá-lo e ir buscar aos municípios as ferramentas de gestão territorial que ele já tem e integrando as duas e agora pondo esses agentes no terreno a carregar as coisas não são a autoridade central que centraliza tudo e que depois carrega não se nós não diversificarmos o carregamento nunca mais vamos ter carregamento e portanto nunca mais vamos ter informação eu nunca mais terei uma planta que tenho prédio e depois tenho o zonamento do plano diretor e depois tenho o zonamento do plano de ordenamento full stall e não tenho nada nunca mais tenho isto porque cada departamento de administração tem a sua lógica agora criar uma direção de alto território que procura integrar isto pode ser que evolua mas para já ainda não temos evolução e depois vai ser o processo de carregar ora já temos os planos de diretores municipais outra obra do Sr. Professor Leandro Oliveira já informatizaram todo este processo portanto tudo isto já está preparado para fazer é preciso conciliar ora para conciliar um dos problemas mais complicados dos sistemas de informação geográfica é conciliar as bases a nossa proposta é que quando nós fazemos a tal malha do domínio público rígico definimos uma malha com pontos de referência no território que são fixos e que estão marcados no território são lá uns mecozinhos que lá estarão e que já lá estão que aliás o Instituto de Jogás Cadastral já tem uma série deles no país é só eventualmente adensar a malha e esses pontos é que têm que ser confirmados o resto não quero saber se tem distorção ou se não tem distorção porque para a gestão que eu tenho que fazer é a mim diferente a gestão e a exatidão se eu tiver num prédio rosto que um erro de 20 ou 30 centímetros ou de meio metro é a mim diferente não é isso que me faz gerir de uma forma ou de outra é a mim irrelevante e portanto o que eu tenho é que ter um instrumento que seja operacional de uma forma relativamente simples e daí nós lançarmos essa ideia da gestão para a área fundeária uma outra ideia tem a ver com a harmonização do tal registro com a matriz das finanças porque quando a gente vai à matriz das finanças nunca conhecido com o que está no registro da conservatória pode ser os bons setores têm isto mas quem não tem não tem então como é que isso se faz o sistema também não é muito complicado o que é que é preciso é preciso vir de ser à época em que nós ocupávamos o território aos anos 50 60 em que nós tínhamos uma intensidade de ocupação do território efetivamente grande e que nas fotografias aéreas desse tempo está lá evidente na maior parte dos casos mesmo nas zonas de encosta onde tem montes está lá a leira que se ruçava ao mato está lá e portanto é visível a delimitação da propriedade e isso se eu for buscar aos arquivos que já estão no arquivo distrital ou deviam estar da conservatória e das finanças eu consigo compatibilizar os números que lá estão com a realidade e a partir daí consigo depois aproximar os números que temos daquilo que está na conservatória para terem noção cada vez que as finanças resolvem fazer uma avaliação predial fazem novos números e os novos números não têm nada a ver com os antigos de maneira que o que acontece é que os números que lá estão não têm nada a ver com o que estão no registro predial que foi basicamente grosso modo em grande em grande escala foi feito nos anos 50 ou 60 e para fazer isto eu preciso de tornar isto expedito neste momento se eu quiser fazer levantamento cadastral do meu prédio cadastral dizer quero há cadastro predial ok eu quero cadastrar o meu pé não posso tenho que cadastrar uma zona tenho que vir lá uns técnicos de Lisboa ou do Porto ou de Coimbra e fica caríssimo fazer aquilo tudo ora isso não pode ser assim isto tem que ser de uma forma muito mais simples ainda que seja menos exata é preciso que o cadastro continue a vigorar mas o cadastro é para validar aquilo que eu já fiz é quando eu já tiver as coisas feitas porque o que acontece no cadastro já agora como pormenor é que já se fizeram vários ensaios de cadastro predial mas depois não conseguem uma porcentagem de território razoável porque chegou lá e identificam nos melhores casos 50% do terreno 50% da área que é identificada 60% em alguns casos e depois o resto fica por identificar e portanto é difícil depois fica tudo em cadastro diferido para fazer depois ora portanto o que nós temos que fazer é um sistema que permita que isto se vá fazendo e que depois quando já tiver maduro já tivemos uma caracterização predial razoável então vamos validar essa caracterização predial com o sistema tal e qual como está previsto no Sinergic que valida esse processo mas que não precisa durante essa fase e isso é que dá origem à necessidade de criar a tal profissão dos técnicos oficiais de território isto é pegar nos engenheiros que existem e nos topógrafos e nas pessoas com capacidade para fazer essa interpretação territorial dar-lhes formação específica e fazer aquilo que aconcede-se com a contabilidade com o técnico oficial de contas é o técnico oficial do território que valida no terreno as realidades e não só no rural também no urbano é ele que quantifica as áreas é ele que verifica o que acontece no território nas questões ambientais etc é uma formação específica há um sistema de controle desta profissão a nível central quem penalizar sai fora da profissão tem penalidades e sai fora da profissão e nós passamos a ter condições de viabilizar de forma muito mais económica as identificações prediais os levantamentos dos prédios e conseguimos viabilizar esta dinâmica de identificação predial no terreno e podemos estar em condições então de dizer ao seu proprietário o seu proprietário o senhor tem que identificar o prédio e pô-lo na bolsa de terras ou pô-lo e identificá-lo porque o princípio que dissemos há pouco tem o que eu complementar quem gere a propriedade não paga e portanto quem não gere paga a menos que disponibilize o prédio para ser arrendado na bolsa de terras para não estarmos porque há muitos casos em que eu não posso gerir o prédio já estou em Lisboa já estou não sei o quê não tenho que ser penalizado por isso posso não ter exatamente o mesmo benefício que o outro que gera a terra mas tenho que ter uma coisa muito próxima disso e portanto tem que existir um processo de bolsa de terras que já foi criado pelo governo já está a ser operacionalizado e que claro que tem que ser afinado não tem problema nenhum estas coisas são de afinação sucessiva temos é que aligerar os processos e temos que tornar estes processos locais não podem estar dependentes de processos completamente centralizados e temos que responsabilizar as entidades locais sejam elas dos ministérios centrais ou das autarquias tanto faz na validação destes processos se tivermos isto a funcionar conseguimos fazer uma outra coisa que é fundamental para trazer a produção agrícola e florestal à agricultura que é criar o IVA de extração florestal o que é isto? nós no fundo o que é que faz o produtor agrícola e florestal? o que faz é aproveitar a mais-valia que a natureza lhe dá na floresta isto é mais aparente eu planto as águas depois elas carecem por elas praticamente sem fazer nada e depois eles chegam ao fim porque a mais-valia que a natureza me deu portanto isto é efetivamente uma mais-valia ora o que nós propomos é que em vez de estarmos com contas complicadas de contabilidade dos agricultores etc um sistema muito simples de implementar o processo era eu criar o IVA de extração agrícola florestal e portanto quando eu vendo a minha produção pago um IVA à taxa reduzida espero eu enfim não pode ser de outra maneira claro e é uma taxa liberatória não tenho que pagar mais e isto permite resolver um problema que é primeiro pagando 6,5% que é 6% que é a taxa reduzida do IVA nós traríamos para a economia real a maior parte da produção resolvíamos o problema das florestas sabem porque é que não há contabilidade nas florestas é porque eu eu tenho prejuízos ao princípio para plantar as árvores e depois quando vou extrair é 30 anos que depois não tenho a contabilidade dos prejuízos resultaram em tudo lucro e portanto eu não tenho maneira de reportar os prejuízos se não tiver a contabilidade organizada ao momento em que tiro o ganho resultado como é que se resolve isto para isto não ser tudo oculto há um madeireiro que junta a sua madeira e a partir daquele carregadouro é a origem da produção isto é toda a floresta produzida em Portugal produz em carregadouro não produz nas terras agrícolas é nos carregadores ora isto não pode ser isto tem que voltar à origem e portanto este processo de criação deste sistema traria aqui uma dinâmica que é evidente que devia estar associada à identificação do prédio num cadastro num sistema simplificado e para dinamizar este processo o que nós propomos é que como vai resultar da identificação dos prédios a identificação das terras que efetivamente no final de identificar todas as terras que têm dono aquelas que não têm dono ou aquelas que estão abandonadas a gestão dessas terras essas terras são património do Estado segundo diz o Código Civil e o Estado tem a obrigação de a gerir claro que não é o Estado que vai para lá gerir o Estado tem é que dinamizar os processos que levem os outros que estão ao lado a gerir por expansão etc só para terem uma noção as únicas explorações agrícolas que cresceram em Portugal foram as mais de 50 hectares em termos estatísticos gerais em todo o país e cresceram em todo o país e esse limiar desce para os 20 hectares no litoral norte e centro e nós perdemos nos últimos 30 anos qualquer coisa como 700 mil hectares nas estatísticas diz que é 400 porque o que aconteceu foi que o saldo é 400 mas o que aconteceu foi que perdemos 700 e 300 mil hectares cresceram as grandes explorações estou a simplificar um bocado os números mas grosso modo é esta a realidade ora esta realidade tem que ser se é possível se eu dinamizar o mercado fundiário se eu criar condições para eu poder explorar porque às vezes tenho a minha unidade e é o vizinho ao lado que não me rende ao terreno não me deixa comprar vendo preços exorbitantes o Estado paga o Estado as EDPs etc pagam preços exorbitantes de desproporação dão-nos todos muito jeito mas aquilo desvirtua completamente o mercado nós por exemplo queremos fazer investimento florestal temos que fugir desses sítios porque durante uns anos o preço da terra ficou completamente virado o avesso e não tem nada a ver com a realidade e portanto isso não pode acontecer portanto nós temos que criar dinâmica de de emparcelamento de expansão das explorações nessas zonas nas tais zonas de propriedade registável delimitadas pelo domínio público onde houver agentes ativos agricultores florestais investidores que queiram investir na floresta novos agricultores que se queiram instalar mas essencialmente aqueles que já lá estão que gerem e que querem arrendar ou expandir esses onde houver essas dinâmicas nós vamos aí fazer o cadastro nessa zoninha e fazemos a identificação perdial e fica feita e depois é só preciso validar ela não fica o cadastro que virá em seu tempo portanto é este conjunto de propostas que nós fazemos e que sugerimos que o Estado crie um fundo de terras rústicas disponíveis libertando o Estado de uma complicação é que todo o património que é do Estado está na direção geral do património e tem regras muito austeras como deve ter de gestão estas terras rústicas não deviam ter essas mesmas regras até porque se tiverem regras austeras não paga sequer o preço da terra portanto eu tenho que ter um sistema simples e tenho que extrair do Estado essas terras que ele eventualmente tenha e especialmente os direitos que ele tem sobre os direitos e obrigações de gestão que tem sobre as terras sem dono abandonadas etc passá-la por um fundo autónomo que institua dinamizadores de base subregional para dinamizarem o tal processo zona a zona se não fizermos isto desta forma descentralizada pode ser com este figurino ou com outro qualquer não vamos fazer nada porque vamos criar umas coisas muito bonitas na lei nas regras mas depois na prática aquilo enfim dá uma meia dúzia de casos e morre e nós temos que criar e o que nós consideramos nas análises que fizemos é que isto quase que se viabiliza portanto este património que são terras marginais em geral etc portanto não é grande valor mas tem valor para o vizinho que está ao lado porque eu expando me ligo uma terra com a outra faço um conjunto de coisas e portanto há ali um valor que eu atribuo àquilo e portanto se isso for dinamizado a esse nível eu consigo pôr essa dinâmica a funcionar e esses ganhos alimentam o sistema e portanto eu consigo instalar um sistema que se autoalimenta e que se dinamiza e pronto basicamente é isto que a gente apresenta e propós espero que com esta apresentação não tenha tirado a vontade de ler o livro mas como disse o professor Valente Oliveira o livro é um bocado de estudar e portanto é um bocado às vezes denso em determinados pontos mas espero que essencialmente espero que o livro permita dar um empurrão na operacionalização de soluções mais simples para resolver os problemas da propriedade rústica e do cadastro em Portugal muito obrigado e do cadastro em Portugal e do cadastro em Portugal